O corpo encontrado enterrado em Cova Rasa na manhã de quarta-feira na Estrada Velha entre Ribeirão e Jardinópolis foi identificado ontem. A vítima é o jogador de futebol amador Wellington William da Silva, de 27 anos, que morava em Araraquara. Ele estava desaparecido desde o último dia 10 e foi reconhecido por familiares. Ele foi encontrado com as mãos amarradas, ferimentos no rosto e com as partes íntimas mutiladas. A polícia civil investiga o caso e até o momento ninguém foi preso. O corpo de William foi enterrado hoje de manhã no cemitério dos Britos.